O Museu Grão-Vasco E, portanto, sinto-me, de facto, como um viziense. Aquilo que vos trago hoje é uma tentativa que surgiu... Eu devo dizer que eu não sou especialista de História de Arte. A minha área de tentativa de especialização ao longo dos últimos 30 e tal anos é a história da cartografia e do descobrimento dos gráficos, das navegações. Isso que os portugueses sempre usam como emblemático da sua identidade nacional. E é verdade. De facto, andaram pelos quatro cantos do mundo, fizeram cartas, mapas. É essa a minha área. No entanto, tenho feito algumas incursões na História de Arte. Esta, hoje, tem a ver com um livro meu, que está perto de se sair, que vai ser publicado muito em breve. Vai ser distribuído gratuitamente, como todas as obras que eu faço, que não têm intuitos comerciais. E é este livro sobre o retrato de Cuevo, o retrato da época, e em malíssima pintura, de primeira água. Ou melhor, primeiro o óleo, porque trata-se de um óleo, de um painel de madeira de carvalho. Estamos aqui a ter a honra e a emoção de estar diante dele, porque ele está ali. E que, em minha opinião, é das pinturas mais célebres da pintura portuguesa, se não a mais célebre. Sobretudo, por ter essa imagem de um índio. Também por isso, uma pequena brincadeira, pusemos aqui uma flecha bastante parecida com a que aparece nesta pintura. Este painel é célebre por ter essa imagem do índio, e, sobretudo, é uma adoração dos magos, em que, até hoje, se considerou que um dos reis magos, o rei mago negro de Altasar, que, em vez de ser um negro, um africano, que seria um índio. E, por isso, o painel foi considerado notável. A importação que eu trago é muito diferente, radicalmente diferente e inovadora, em relação a tudo o que até hoje foi dito e escrito, e foi considerado sobre este painel. E é sobre isso que vos vou falar nos próximos minutos. Isto corresponde, em maio deste ano, 2021, num memorando, que é este que é que está, que estou a indicar neste momento, eu comuniquei ao Estado português, ao Ministério da Cultura, à Direção-Geral do Património Cultural e à Direção do Museu de Grão Vasco em Viseu, esta minha opinião de que, neste quadro célebre, talvez o mais célebre, da pintura portuguesa do século XVI, neste painel célebre, está presente a figura, e o verdadeiro rosto e a figura, daquele que é, provavelmente, o rei mais célebre, mais rico da história de Portugal. O jovem rei Dom Manuel, que havia iniciado o serenado em 1495, e que aqui, nos primeiros anos do século XVI, provavelmente em 1506, e muito jovem, foi retratado sob a forma de um destes reis magos. Não há uma situação invulgada na pintura europeia, às vezes serem feitos retratos concretos de reis na figura de um dos reis magos, num quadro da Adoração dos Magos. Isso foi feito neste meu memorando, e, portanto, antes de analisarmos fortemente o quadro, que é o que vamos fazer depois, vamos rapidamente fazer um resumo da situação em relação às imagens que são sabidas e conhecidas do rei Dom Manuel. Algumas poucas, indubitáveis, seguras, indiscutíveis, que são estas que vou mostrar primeiro, e depois uma série de outras que têm sido desenvolvidas, que não têm, são recriações, são hipotéticas e não têm. Seguramente, indubitável, é esta imagem tridimensional do grande escultor Nicolás Santarano, cerca de 1517, no portal do Mosteio dos Jerónimos, em que, portanto, se vê a figura do rei, ajoelhado, e aqui, um grande plano. Tem, de facto, como muito característico, este corte de cabelo redondo, sob a testa, e não usa barba. Esta, de facto, é a mais segura imagem do rei Dom Manuel. Isso mesmo se vê também aqui. Aqui trata-se, ampliada, de uma iluminura, portanto, uma pequena imagem de pintura miniaturista, na Torre do Tombo, e, como se vê, a imagem está muito ampliada, portanto, isto não é muito conclusivo quanto às refeições do rosto, mas sim quanto às características da figura. Esta que está aqui, é esta aqui que está, e aqui está ampliada. Como se vê, tem, de facto, essas características. Alguém com cabelo castanho, com um corte de cabelo em redondo, sobre a testa, e comprido. E, neste caso, usa esta boina, muito característica, e com uma joia, que aqui se vê, embora seja uma imagem ampliada. O mesmo acontece aqui, nesta, numa iluminura também, que é esta que está aqui, e aqui ampliada, na crónica de Dom Afonso V, de Rui Pina, que se vê o cronista a entregar o livro ao rei, este é, seguramente, o rei do Manuel. Estas são as imagens mais seguras e mais indubitáveis, e que até hoje nunca foram contestadas por ninguém, são explícitas. Esta, a boina e a joia, é uma imagem óbvia do rei do Manuel. Depois existem outras que têm-se posto a hipótese que possam corresponder à realidade, mas a verdade é que não se pode ter a certeza sobre isso. Concretamente, este é um quadro da Misericórdia do Porto, em que aparece o rei do Manuel, a sua esposa, a segunda esposa, Maria de Castela, e aqui, a filha arada, que são uns a seguir aos outros, todos pintadinhos, como se vê, a seguir ao D. João III, que é o primeiro, todos, pelo mesmo modelo do pai, com o mesmo tipo personal, nesta época, cortes de cabelo, portanto, os numerosos filhos do rei do Manuel. No entanto, este rosto não poderá ser de grande significado, também, em termos, provavelmente, da fisionomia. Porquê? Porque isto foi pintado por um pintor chamado Colin de Cotter, portanto, na Bélgica, e que nunca viu o rei pessoalmente. Portanto, depois, este outro quadro, que é um quadro muito conhecido, foi sempre considerado e é, ainda hoje, tradicionalmente dito, como correspondente ao terceiro casamento do rei do Manuel. Muitos autores, a maior parte, até hoje, assim o consideraram. Eu, embora, dubitativamente, ainda o fiz também em alguns trabalhos meus antigos, no entanto, com boas razões, mais recentemente, o mostreador de arte, o Dr. Jovi Olivera Caetano, mostrou que este quadro não deve ser, de facto, de 1521, e correspondendo a esse terceiro casamento do rei do Manuel, com esta jovem, dona Leonor, irmã do Carlos V, do imperador Carlos V, e deve, sim, ser um quadro da misericórdia de Lisboa, que deve ser de 1541, e correspondendo à figura de Santo Aleixo. Sobre isto, há grandes dúvidas, e será que poderá ser o rei de então, da época, de Dom João III, e não de Dom Manuel, o filho? Sobre isto, há grandes dúvidas, e ninguém pode ter certezas, e uma coisa é certa, este rosto também, com estas barbas, não pode ser considerado em termos de fisionomia, nem verdadeiramente em termos de nada. Este quadro põe problemas muito complicados, além de mais, porque a situação era escandalosa. Portanto, o rei Dom Manuel, já com 49 anos de idade, optou por casar com a noiva que estava prometida ao seu filho. Uma rapariga de 19 anos de idade. E a situação foi por isso complicada, e integra-se numa conjuntura que depois... O que podemos concluir é que estas imagens não são, de facto, imagens que nem ninguém as considera como tal. Esta, como digo, foi mesmo desclassificada como podendo ser de Dom Manuel. Embora, tradicionalmente se diga sempre que é o casamento de Dom Manuel, o que também não poderia ser, porque como se vê, esta jovem que está aqui está, o que tudo indica, grávida. Portanto, casar grávida seria um pouco estranho. Estas imagens são imagens, portanto, hipotéticas, e, repito, as verdadeiramente seguras são estas no portal dos Jerónimos e nestas iluminuras. E essa característica do corte de cabelo, que é muito, muito característica, é certamente... A mesma coisa se percebe por estas gravuras que vêm nas ordenações marmelinas, portanto, coletâneas de legislação e que têm algumas gravuras e nessas gravuras vê-se que a figura de facto é um homem relativamente novo, sem barba, com este tipo de corte de cabelo comprido, redondo sobre a testa. Isso mesmo aconteceu depois, no futuro, nas recriações hipotéticas que foram feitas no século seguinte, no século XIX e XX, quando começou a haver uma historiografia, vê-se que estas recriações, por exemplo, Pedro Rocagámei, um grande pintor, um vitral, uma estátua, estas primeiras recriações hipotéticas tiveram em conta minimamente a realidade e, de facto, continuaram a representar este tipo de figura com este corte de cabelo que seguiria à página, um corte de cabelo redondo sobre a testa, muito característico. O mesmo não aconteceu com as recriações posteriores, concretamente agora no nosso século, que é uma situação curiosa, como no futuro se vem a usar generalizadamente coisas que não têm pé na cabeça e que foram tiradas da cabeça de alguém, nem se sabe bem de quem, e que criaram uma imagem completamente diferente. Por exemplo, esta, um rei com barbas, aqui, cá está a tal que, dubitativamente, ainda se teve em conta. mas esta é de um pintor do século XVIII na Câmara da Moita, esta é uma estátua do século XXI, inaugurada outro dia, lá na Moita também, e que aqui entre nós, em termos artísticos, é simplesmente confrangedora. Esperemos que não seja tomada no futuro como exemplo da qualidade da estatua em Portugal. Mas, de facto, este tipo de recriações são feitas generosamente e depois com intuitos comerciais, levam a que se criem imagens verdadeiramente inaceitáveis. É o caso, por exemplo, nestes romances históricos, aqui é um romance histórico sobre o Dom Manuel e as suas esposas sucessivas, as tais irmãs e depois uma sobrinha, e de uma autora que escreve romances históricos e que, de facto, nos propõe este Dom Manuel com esta barba e com este aspecto de um rei medieval. Tudo isto foi, foram-me buscar a onde? Provavelmente há a mesma origem onde este outro autor chamado João Paulo Oliveira Costa, que é um autor que escreve livros de história e escreve também romances históricos, que popularizou, e neste momento é o principal popularizador desta imagem que se vê com uma boina, cá está, o tal boina e com uma joia a figura da Iluminura influencia. E, com esta barba, com este aspecto, muito divulgado aqui vê-se, por exemplo, na National Veractic Society. Portanto, a imagem que até hoje imperava deste rei era ou essa imagem real, que toda a gente conhece das crónicas, das Iluminuras, da leitura nova e das crónicas, ou no portal da escultura dos Oránimos, ou estas imagens completamente fantasiosas e que têm sido criadas modernamente por estes autores com preocupações comerciais de vender livros e que, rei por rei, tanto faz. E resolveram fazer um rei igual àquela média dos reis. Portanto, quanto a pintura ao óleo guardada neste Museu Nacional e que pertence ao património cultural português, é um tesouro nacional e dos mais motivativos dentro deste retábulo que foi da Sede de Izeu, a sua classificação e a sua descrição nas classificações oficiais, aqui estamos a ver na direção de património cultural ou aqui no catálogo do Museu Nacional Grão Vasco, é a de ser, de facto, uma pintura do século XVI e particularmente notável por ter lá presente um índio do Brasil pela primeira vez na pintura europeia e era essa a classificação desta pintura. Aquilo que eu fiz foi em maio deste ano num artigo meu que foi publicado na... aqui vemos uma página uma página desse artigo inteiro e aqui uma página desse artigo num artigo meu que foi publicado na Revista da Armada da Marinha Portuguesa. Eu publiquei um artigo sobre um outro assunto mais baixo sobre o rei do Emmanuel e o Atlas Miller que foi um Atlas que foi mandado a fazer pelo rei do Emmanuel pelos portugueses como forma de contra-informação geopolítica de tentar ludibriar os seus estimados irmãos vizinhos rivais e cordiais competidores dos castelhanos e tentar convencê-los que não era possível fazer a viagem de fronte magnês não era possível fazer uma circunavegação dar a volta ao mundo esse meu artigo no meio lá num simples longo parágrafo assim meia página pura e simplesmente afirmou esta minha perspectiva que é surpreendente isto é essa revista da Armada e o meu memorando e o seu anúncio público e envio à tutela e que é uma perspectiva de facto totalmente radicalmente diferente sobre este quadro em minha opinião está presente um dos reis magos o jovem rei mago que está com uma boina que acena não é esta boina dos fusileiros que está aqui na capa do revista é a boina que se vê aqui com que ele acena aqui na mão esta figura deste jovem rei mago é de facto a figura do rei do Manuel o rei do tempo razões porque o considero vou já explicá-los entretanto estamos no ano de 2021 em que naturalmente estão a ser feitas comemorações do rei do Manuel que confluem no dia de hoje o dia 13 de dezembro têm sido feitas várias e o dia é hoje e por isso o dia certo para virmos aqui anunciar isto e termos a honra e o presente que agradecemos ao Museu Grão Vasco de o fazer aqui no Sítio Santo diante da obra é o dia de hoje 13 de dezembro de 2021 o dia em que portanto ficou uma vez mais o meu livro está prestes a ser publicado o artigo da revista da Marinha da Armada da Marinha Portuguesa já saiu o dia em que anunciamos que de facto esse mais-selvo dos reis portugueses esteve sempre representado à vista dos olhos de toda a gente no quadro um dos mais-selvos se não o mais-selvo da pintura portuguesa do século XVI estas celebrações foram várias ao longo deste ano aqui vemos imagens referentes a uma exposição organizada pelo Museu Nacional da Arte Antiga em Lisboa em colaboração com o Arquivo da Torre do Tom e a Biblioteca Nacional na qual são expostas peças do século XVI do tempo de Dom Manuel esta imagem que vemos aqui é um modelo de gesso que é a principal imagem desta exposição no ano de 2021 da estátua do Portal dos Jerónimos e tal como no original cá vemos estas características portanto deste corte de cabelo em redondo muito característico não há dúvida que é esta a verdadeira imagem do Dragão Manuel e não os tais reis de barbas com as boinas e com os asferdos enfim que se quer hoje em dia espalhar portanto esta exposição foi a principal exposição neste ano de 2021 outras aqui a tal imagem tradicional que existia no entanto há uma sensação curiosa e que aqui devemos apontar também que é esta outra imagem que aqui vemos que estava publicada já há 30 e tal anos aqui vemos em imagens a cor melhor isto é de facto uma outra imagem do rei do rei do Marbel e ela já era conhecida porque já tinha sido anunciada e identificada em 1985 pelo professor Rafael Moreira do Universidade Nova de Lisboa um grande especialista da pintura portuguesa e sobretudo da arquitetura e das fortificações comunitárias do século XVI e que tinha de facto já num livro seu identificado esta imagem e não a dure ela corresponde à realidade provavelmente acho que eu também o Nicolás Centrano é uma pequena escultura que está no claustro superior dos textos gerais aqui sou a forma de um perfeta mas cabemos de facto muito um perfeta para o qual um outro perfeta aponta numa outra pequena estatua naquela ideia profética que deu o Manuel the lucky one o venturoso cheio de sorte caiu-lhe tudo em sorte e veio a ser por isso o mais rico o rei português nasceu o momento de maior riqueza para o país rota do cabo carreira da índia tudo isso aqui sob a forma com esta gorra sob a forma de um profeta Emmanuel portanto escolhido e cá está com este tão característico refeições e o corte de cabelo esta imagem de facto era conhecida desde há 20 anos estranhamente foi esquecida e este ano estamos a chamar a atenção eu próprio não a tive em conta quando fiz a identificação de Dom Manuel e só depois o meu caro colega Rafael Moreira quando teve conhecimento da minha identificação me indicou também e eu agora cito eu devo dizer que como é fácil imaginar esta minha identificação este contributo que eu trago é muito surpreendente eu não sou sequer um estudador de arte sou uma pessoa da área da história da criatura e viagem tive no entanto o prazer e o honra de ter a concordância que já foi expressa de pessoas que verdadeiramente são especialistas da pintura portuguesa e da arte do século XVI concretamente a professora Silvia de Esvarte Rosa grande especialista da leitura nova e o professor Rafael Moreira e alguns outros a sr. Odete Paiva e o Museu de Oronvasco deram uma honra também de aceitar este meu contributo que é naturalmente um contributo aberto à discussão e outras mais perspetivas poderão haver e poderá haver quem eventualmente queira refutar ou recusar esta identificação que eu proponho embora pelas razões que já vamos ver vai ficar um pouco difícil porquê? por causa da tal boina por causa da tal boina com uma joia que é uma joia inconfundida que é uma figura extremamente característica agora outras evocações neste ano de 2021 foram por exemplo os correios no programa filatérico os selos em Portugal editam livros e neste ano editaram este livro que é que está este livro tem esta imagem que é uma imagem tradicional a tal a partir de uma pintura do século XVIII da Câmara da Moita que não tem qualquer realidade fisionómica mas o selo a que corresponde e a própria imagem da capa é o Atlas Miller que é um Atlas do século XVI que é digamos a capela cestina da cartografia é o Atlas mais vistoso mais bonito mais impressionante em luminuras do século XVI português a autoria da decoração artística desse Atlas foi descoberta por mim em 1993-94 afirmei num congresso em chegar nos Estados Unidos depois isso foi publicado na revista da Biblioteca Nacional de França em Paris que é a própria proprietária desse Atlas esse dito Atlas Miller é o Atlas mais shelter e mais rico da cartografia mundial da época dos descobrimentos e é português foi feito por uma equipa de cartógrafos o homem Pedro Reynel e Jorge Reynel seu filho e depois foi decorado por o tal António Bolanda que é pai do depois selva Francisco Bolanda que é pintor e teórico da pintura António Bolanda era um miniaturista que veio para Portugal de origem flamenga e que se fez português e continuou a família em Portugal e no Brasil bem provavelmente Sérgio Eduardo Bolanda presidente da Academia das Ciencias Brasileiras e o seu célebre filho Sheikobarco de Holanda são com toda a probabilidade descendentes destes holandas pintores vindos da flamma no século 16 dizia eu o Atlas Miller era de facto o Atlas mais selva da cartografia mundial e em 93 94 foi identificado por mim como sendo a declaração da autoria de António Bolanda depois por isso hoje em dia compreende-se que seja tão divulgado é das principais peças artísticas do tempo do Manuel e aqui o vemos neste livro as imagens tradicionais do rei do Manuel no entanto estranhamente neste mundo comercial e de romances históricos e de interesses comerciais tornaram-se estas que aqui vemos cá está o tal Dom Manuel ele tem de facto vem cá está por comparação isto é um pequeno exercício de percebermos como é que se criam pastiches como é que se criam imagens falsas que são postas à frente do olhar do público que se tornam-se massivamente conhecidas vai-se buscar um bocadinho ali um bocadinho ali e cria-se uma imagem o exemplo que aqui vos dou aqui está o tal Dom Manuel que este autor João Paulo Oliveira Costa tem popularizado até internacionalmente isto é uma edição internacional do livro dele ele é considerado como o biógrafo oficial do Regão Manuel e aqui está uma medalha comortiva que usa a mesma imagem de onde é que isto provavelmente vem? Fazendo a arqueologia deste tipo de pastiche este tipo de contrafação que é inventar uma imagem que não tem nada a ver com a realidade e espalhá-la massivamente provavelmente vem em alguma medida da realidade cá está a tal iluminura com a boima e a tal joia e depois de outro tipo de pastichos que entretanto já foram feitos que é o caso desta imagem que estão aqui a ver que é o célebre quadro do Vasco da Gana que é falso e ninguém pode negar que é falso eu afirmei-o em 1998 num livro meu e no entanto em 97 98 99 foi usado massivamente para as comemorações de Vasco da Gana o quadro de facto é bom tem uma figura do tipo intelectual com as barbas com um papelzinho na mão uma coisa escrita e tem umas lunetas e tudo é uma espécie de Vasco da Gana intelectual só que é falso este quadro foi feito de facto é um quadro do século de fins do século 19 e 20 as comemorações dos descobrimentos e todos esses comercialismos levaram a toda espécie de oportunismos comemorativistas este quadro ao que tudo indica foi feito por um pintor cenografista chamado Tirinanzi que trabalhava em Lisboa para aquelas óperetas óperas bufas lisboetas do teatro e que faziam comemorações e portanto este quadro de facto não é Vasco da Gana nenhum e qualquer pessoa olha para pormenores dele e percebe isso mas tem sido considerado como tal provavelmente esta imagem deste rei do manual com estas barbas com esta estola de pele vai buscar um bocadinho a todo o lado um bocadinho a realidade um bocadinho a um pastiche portanto esta imagem popularizada do rei do manual que neste momento é dominante é de facto um pastiche de um pastiche e nada tem de real está espalhada tal como outras aqui cá estão os tais romances históricos as tais moedas comemorativas deixando essas realidades comerciais e tratando de facto da pintura e da história e da realidade porque a realidade é sempre mais interessante do que a ficção a realidade é mais incrível do que a ficção incluindo a possibilidade de encontrarmos em plenos inícios do século XXI uma imagem que esteve à frente dos nossos olhos durante 500 anos e que não demos conta isto que vos mostro aqui são como sabemos há imensas imagens de imensas pinturas de adorações dos magos representando o rei que vem entregar as suas ofrendas ao menino e o menino e a sua mãe recebem este que vemos aqui é uma imagem que tem a ver com Portugal também porque isto está no Palácio Real de Barcelona é do rei dito rei intruso Dom Pedro de Coimbra e Urgel filho do infante Dom Pedro de Portugal e que foi rei na Catalunha chamado pelos catalães no âmbito de uma guerra civil que lá houve era um homem culto e mandou-se representar a si próprio ele é esta figura aqui que está mandou-se representar a si próprio como um dos reis magos neste quadro de Jaume Luguer estamos a falar da boa pintura europeia na década de 60 do século XV aqui temos temos a realidade em cuja salve no Museu Nacional do Nova Vasco estamos neste momento este quadro como já lhes disse era sobretudo célebre por esta imagem do índio que representa o índio com a sua flecha agora um pequeno à parte por qualquer razão espalhou-se a ideia de que este índio seria um índio de Tupinambá e de um modo geral isso que se encontra descrito na bibliografia eu confesso que estou à espera que alguém me explique porquê porque parece-me nada pode apontar e não é sequer o mais provável porque além de mais porque os Tupinambás na zona do Rio de Janeiro de Guanabara e por aí vieram a ser aliados dos franceses e não dos portugueses os portugueses sobretudo os Tupiniquins portanto seria mais normal que este índio fosse um Tupiniquim quem já atravessou a Baía de Guanabara do Rio de Janeiro para o lado de lá e foi comer um peixinho em Niterói viu do lado de lá o Araribóia o líder dos Tupiniquins zangado de braços cruzados a olhar assim para as pessoas que saem do barco e de facto seria mais normal que fosse um Tupiniquim num Tupinambá a verdade é que não podemos de facto saber o que é que seja este índio ele está compostinho com as vestimentas europeias é de facto uma figura muito impressionante e muito exótica eu tenho estas dúvidas e ele por acaso foi professor de História do Brasil durante mais de uma dúzia de anos na Universidade de Coimbra e portanto interessei em alguma medida também por índios também da América do Sul e como digo provavelmente devemos fazer essa justiça aos nossos aliados Tupiniquins de não considerar que seja um aliado dos franceses mas a verdade é que não sabemos quando não sabemos devemos calar-nos ou no máximo brincar como eu estou a fazer agora depois as outras figuras desta pintura são de facto é uma pintura de primeira qualidade e a interpretação geral que ela até agora era feita é de que se trata dos três reis magos que são estas três figuras que estão de pé e o do meio é o rei negro tradicional o alfazá que em vez de ser apresentado como negro está a ser apresentado como índio era esta e é esta a leitura que prevalece até hoje e portanto a leitura perdão a leitura que prevalece até hoje será a minha própria teoria a leitura que prevalece até hoje é de que os três reis magos são estas duas figuras que estão aqui de pé este jovem com uma boina e este índio que será o rei negro Baltasar e o terceiro rei mago é esta figura que está aqui ajoelhada aos pés da Virgem Maria e do menino estes seriam os três reis magos aquilo é o menino Jesus a Virgem Maria e aquela figura de vermelho por trás da Virgem Maria é o São José era esta a versão tradicional que até hoje existia a minha visão é profundamente diferente e afirmei portanto desde maio deste ano de 2021 primeiro que penso que esta figura que está aqui de vermelho não é de facto São José é o terceiro rei mago como há bocado já estava a dizer atentando penso que os terreiros magos são estas três figuras que estão aqui de pé e de facto não corresponde à realidade que o rei negro Baltasar tenha sido subsistido para um índio julgo que está cá o jovem com a boina preta está o índio e está o negro porque julgo que esta figura de vermelho que aqui está com esta ofrenda na mão que é o rei negro de Baltasar o que dá ao quadro uma abrangência planetária ainda maior porque eu acho que é o rei de Portugal é o rei de Portugal é um índio e é um negro porque é que eu acho que esta figura não é de facto São José e é o rei negro por várias razões que aqui ampliadas podemos ver em primeiro lugar desde logo esta não tem uma aura de santidade reparem o menino ou a Virgem Maria tem aqui por exemplo neste quadro em Barcelona da Adoração dos Magos e muitos outros de facto do modo de gálogo São José faz-se essa justiça se não se lhe recusar a santidade e tem a aura esta figura de vermelho não tem de facto essa aura mas não só julgo que quando se olha com mais atenção para esta figura percebe-se que de facto é a tentativa de representação de um africano pode não ser bem porque é um africano encanecido um africano de idade e por isso com o cabelo e a barba brancos esbranquiçados a ficarem brancos e de quem eventualmente não teria muita experiência de representar africanos e por isso não é uma representação muito dir-se-á talvez muito fidedigna mas julgo que é uma tentativa disso além disso como vemos também está luxuosamente vestido e portanto seria um São José muito estranho penso que não é penso que de facto trata-se do Terceiro Reino porque é que provavelmente se consideraria que seria o São José porque se considerou que a figura que está ajoelhada seria o Terceiro Reino e portanto já teria passado da sua ofrenda para a mão da Virgem e a Virgem está com uma mão nela a passá-la para trás para o São José para lhe pegar nela isto parece muito estranho a verdade é que não parece querível neste quadro e no entanto foi o que até hoje foi dominante na interpretação portanto por todas estas razões que digo o luxo de figura o ser um africano porque julgo que é um africano o não ter aura julgo que de facto é mesmo o rei mago negro e não está a receber a prenda dada pela Virgem está a dar a entregar a sua ofrenda à Virgem o que portanto nos deixa com as seguintes figuras o índio com a sua flecha semelhante esta que aqui temos esta é de uma harmonia chamada de Anomani que zonas do rio do Amapá enfim esta não é mas é parecida a solução material dos amarindos da América do Sul toda ela muito semelhante entre si aqui só por evocação a tempos depois a figura do jovem que saúda com a sua boina mas é uma boina na qual se vê estilizada uma coroa é um rei é um rei mago mas é um rei mago muito jovem e depois espantosamente quando olhamos para ela percebemos que esta era nem mais nem menos do que a mesma boina que conhecíamos da imagem real com a mesma joia aqui não se vê muito bem ampliada de facto esta boina é extremamente característica permite-nos perceber este quadro foi sempre até hoje considerado como sendo entre 1501 e 1506 eu julgo que deverá perdão estou sempre a dizer quadro é um painel em madeira de carvalho com pintura ao óleo este painel eu julgo que será mais propriamente de 1926 do fim desse período que até hoje era o considerado possível por razões que já explicarei a seguir e portanto julgo que este jovem rei que domina o quadro que domina o painel como vemos até por aqui se vê que eu não sou um historiador profissional de arte estou sempre a dizer quadro em vez de dizer painel não tem uma estrutura não é um quadro é um painel madeira de carvalho pintado este painel de facto é dos mais celos todo o retal da escola aqui eu devo dizer também não me vou tomar posição sobre a questão de fundo da autoria quem é que pintou estes painéis é uma questão sobre a qual também há hoje em dia dúvidas eles são tradicionalmente atribuídos a Grão Vasco ou à escola de Grão Vasco o que parece muito bem e mais modernamente tem havido quem tenha pretendido achar que não que deverá haver aqui outra mão que interveio antes e que deverá ser de um pintor chamado Franz Hendrix em Portugal foi chamado Francisco Henriques de origem flamenga e que foi um pintor do tempo do Manuel e o seu pintor preferido que pintou sobretudo em Évora e depois também em Lisboa e morreu de peste junto com mais uma dúzia de pessoas num problema viral que já louve lá nos princípios do século em 1518 por aí e portanto há sobre isto dúvidas os estudadores da arte têm dúvidas sobre a autoria deste painel eu sobre isso não tenho obviamente que tomar posição porque eu não sou sequer um estudador da arte aquilo só um espontâneo um curioso que vindo de fora agora fez este contributo para a história da arte portuguesa que é identificar o rei mais salvo da história de Portugal no quadro mais salvo do século XVI português no entanto julgo que talvez seja um pouco apressada essa ideia de retirar ao grão vasco e à pintura de visão a autoria e o mérito deste painel não há dúvida que este pintor e a escola que fez são significativos na Bari Alta só mesmo quem vive e recria sempre um país macrocefalo todo centrado em Lisboa é que julga que no resto do país na província que dizem que é paisagem não existe realidade a verdade é que essa macrocefalia lisboeta essa centralização excessiva é sobretudo posterior e vem precisamente por causa das riquezas da Índia da carreira da Índia de tudo isso antes disso este país era mais equilibrado portanto a ideia de que possa haver uma escola de pintura de primeira qualidade que se tenha desenvolvido na Beira aqui na nossa região não será só um orgulho uma vaidade nossa é uma ideia que é perfeitamente possível sabe-se de resto que este pintor também andou há alguns anos mas estava em Lisboa portanto tudo circulava e repito o país era menos macrocef do que veio a ser depois portanto mas não tomarei posição sobre isso porque não me compete a mim seja quem for um só pintor de Verão Vasco uma escola de Verão Vasco uma parceria de Francisco Henriques e de Verão Vasco seja quem for que fez este quadro fez-me representando aqui o rei do tempo o jovem rei cheio de sorte venturoso a quem a croa tinha que calhado e que era o rei do tempo agora vamos para a questão mais importante quem e porquê essa visão tradicional deste painel como lhes disse é de que o rei mago o terceiro rei mago seria a figura que está ajoelhada em frente ao menino e à virgem provavelmente uma das razões porque porque se considerou isso foi primeiro porque se achou que lá de trás que não era um negro que era o São José e portanto enfim só o resultado é este para serem três reis mago em vez de quatro há pouco eu contava aquela história engraçada que se conta em Sevilha de a tumba o caixão do sarcófago do Cristóvão Colombo é levado por quatro figuras todas enroupadas umas fatiotas douradas reis de armas e os guias dizem aqui vem em Vossas Excelências o tumba do Colombo levado pelos quatro reis magos e os setoristas pensam dizemos quatro mas eles não são três e o guia sevillano diz então você não vê que são quatro nós aqui corremos o mesmo risco de ter quatro reis magos em vez de três mas julgo que de facto não corremos porquê porque ao contrário do que era tradicional que existia julgo que de facto o terceiro rei mago é o negro Baltasar e julgo que esta figura que está em primeiro plano não é de facto um rei mago está numa posição muito característica quando se está ajoelhado junto a dos encomendadores dos sponsors de quem manda fazer o muau e que por isso se manda representar a si próprio julgo que esta figura não é de facto um rei haverá uma boa razão para no passado também se ter julgado que pudesse ser um rei já veremos adiante qual é tem a ver com um chapéu que ali existe já vamos ver no entanto julgo que esta figura não é é pura e simplesmente o responsável da encomenda do quadro que é nem mais nem menos do que um homem notável do qual até hoje não existia um rosto e julgo que de facto a partir de agora não vai passar a existir esse rosto porque ele é real esse homem chama-se Diogo Ortiz de Vilheiras ou em português Diogo Ortiz de Vilheiras é um homem que vamos ver algumas coisas já sobre a história dele e é um homem que nesta época a partir de 1905 portanto no ano anterior era aquele que me parece o mais provável para a feitura deste painel que é de 1916 em maio de 1505 este homem tinha sido nomeado bispo de Viseu pelo rei do Manuel como recompensa das colaborações que vinha da nós portugueses já desde o reinado anterior de um ano segundo e no seu próprio tempo de um Manuel e portanto Diogo Ortiz é nem mais nem menos do que o tão significativo bispo de Viseu que mandou fazer a bóveda da catedral que está aí com os seus nós onde de resto está largamente ilustrada com as suas armas com o seu brasão pessoal que é uma estrela em campo de azul cercada de rosas este homem julguei o que está aqui representado aqui vemos chamo a atenção para estes formidados a idade é compatível com aquela que eu teria nesta época chamo a atenção para estes pormenores este medalhão que ele tem ao peito aqui no pescoço é em minha opinião uma estrela tem as pontas levemente arredondadas não é exatamente igual à maior parte das que estão nestes medalhões da bóveda da sede de Viseu mas é uma estrela e estes pormenores lucrativos aqui na sua capa são rosas é o brasão pessoal dela estrela neste caso ao pescoço cercada de rosas além disso tem este curioso estes pezinhos estes a não ser que seja o célebre e o meu tão estimado já falecido professor Charles Ralph Boxer foi um professor inglês grande especialista da história da expansão portuguesa no mundo e militar tinha sido chefe dos serviços créditos britânicos em Hong Kong na segunda guerra mundial e depois dedicou-se a estudar a história do Portugal e dos portugueses e entre outras excentricidades uma figura muito curiosa muito interessante tinha esta de costumar usar pilhas vermelhas neste caso não se trata certamente do professor Charles Ralph Boxer em minha opinião trata-se de um bispo o bispo que mandou fazer a obra e por isso se mandou representar a si próprio em primeiro plano e com esta estrela e estas rosas aqui vemos um pormenor ampliado e aquilo é um pormenor destas das suas armas sobre o Paulo de Obertis não há muita coisa publicada aqui vemos uma obra publicada aqui no passado por um autor de Viseu o Dr. Alexandre Luciano e Val publicada em Vila Nova Gaia em 1934 e uma obra recente publicada em Espanha sobre esta figura porque é que Diogo Ortiz de Villegas não há uma figura muito conhecida por várias razões bom em primeiro lugar porque é um homem que estudou no Universidade de Salamanca e depois a seguir também em Bolónia em Paris portanto é um homem nos anos 60 foi primeiro o lento de substituto e depois foi mesmo o lento no Catedrático da Astrologia Astrologia que na altura incluía a Astronomia além da Astrologia Judiciária daquelas coisas dos astros incluía já também os princípios da Astronomia Científica Cosmografia e ele foi de facto o Catedrático da Astrologia e Astronomia em 1469 na Universidade de Salamanca quando em Castelo houve a Guerra Civil em que interviaram quer portugueses quer araboneses Castelo adverdeu-se o rei Dom Afonso V de Portugal invadiu houve a Batalha de Douro que ficou indecisa a Batalha foi ganha pelo filho do rei de Portugal o príncipe Dom João futuro rei Dom João II mas a campanha foi perdida pelos portugueses que não conseguiram de facto afirmar-se e voltaram para Portugal e portanto quando isso aconteceu este homem voltou com os portugueses e tanto a partir daí fez português e viveu em Portugal e foi um colaborador do príncipe Dom João depois rei Dom João II e portanto veio para Portugal em 1466 e depois é o homem que está é o principal colaborador cosmográfico científico do rei Dom João II portanto isto faz dele maldito duplamente maldito porquê? porque é dentro de quem? em Espanha não é uma figura que seja muito evocada precisamente por se ter tornado português em Portugal também não é não só porque há na historiografia portuguesa uma má vontade de liberar contra a figura do rei Dom João II porque se prefere sobretudo fazer por montar as origens dos descobrimentos ao Infanto do Henrique e todas essas ideias tradicionais que são exageros e são infundamentadas o rei Dom João II de facto é o verdadeiro responsável de tudo incluindo os aspectos científicos das navegações e pura e simplesmente não pode hoje em dia haver qualquer dúvida de que este homem Diogo Ortiz de Vilheiras extramano castelhano espanhol se fez português é quem está por trás disso ele era o próprio que tratou de astronomia em Salamanca o que é que isto quer dizer? quer dizer como também já não pode já me haver dúvidas e tem que ser finalmente começado a ser dizer a sério e acabarmos com esta pencadera que reina na historiografia portuguesa é evidente que as navegações e os aspectos científicos náutica a criatografia e tudo isso tiveram origem numa parceria que o rei Dom João II organizou entre os seus navegadores práticos Diogo Zambuja Diogo Cal Barco Maldias João Afonso Nadeiro e os seus cosmógrafos teóricos o doutor Rodrigo Lucena José Vizinho judeu Abraão Zacuto judeu e sobretudo este Diogo Ortiz de Vilheiras que é claramente quem traz esta dimensão teórica da astronomia para Portugal Dom João II o príncipe perfeito juntou as duas coisas a teoria e a prática e em vez de coisas livres que as aplicou-se à prática e criou novas formas de navegação que são a navegação astronómica que é uma invenção dos portugueses no Atlântico Diogo Ortiz bem, este homem este Diogo Ortiz sendo originalmente castelhano tem um outro mérito ainda espantoso que além de ser quem verdadeiramente traz a astronomia basta dizer que o Abraão Zacuto vem de Salamanca também obviamente é ele que o traz este homem ainda por cima divulgou a língua portuguesa este homem escreveu pequenos catecismos e cartinhas cartilhas para aprender a ler que foram espalhadas por todo o lado e que espalharam a língua portuguesa pelo mundo portanto é um homem de facto fascinante uma figura e que é mal dito e está silenciado por isso mesmo perceba-se além mais que isto significa uma coisa que não há como negá-la significa que portanto esta componente teórica científica das delegações pura e simplesmente vem do Ministério de Salamanca e claro não vem do Ministério de Português que era o Ministério de Lisboa que entretanto depois foi mudada para Coimbra mas que foi sempre medíocre e que nunca de facto contribuiu para nada para aqui portanto a figura de Dom Diogo Artis o doutor Alexandre de Lucena e Val um autor de Viseu nos anos 30 num livro para o seu tempo notável claro natado com aspectos enfim que são ultrapassados mas que na altura foi muito útil e foi dos poucos se não o único que em Portugal pegou nesta figura e por isso estamos a fazer hoje aqui também uma justiça para trazer isto a Viseu porque de facto a figura de Dom Diogo Artis é uma figura fascinante só para terminar alguns mais promenores sobre esta pintura um deles é esta moeda esta curiosíssima situação de o menino recebe e tem nas mãos uma moeda nheia que é numa pintura é curiosa mas isto significa essa prosperidade que os portugueses então tinham devido ao ouro da mina o ouro que D. João II deu-me das angústias de Montemaro Velho deu-me do Cão de Bartolomeu Dias todos esses navegadores de D. João II e portanto esta moeda servirá esta moeda também para podermos identificar melhor o quadro e o latar é difícil porquê? porque julgo que não uma coisa é certa já o apurei claramente esta moeda não é chamada português de ouro que é uma moeda do tempo de Dom Manuel que é uma moeda bastante grande de ouro grande os portugueses estavam no seu esplendor máximo esta moeda com toda a certeza um cruzado que é uma outra moeda de ouro um pouco mais pequena que aqui vemos em cima só que o que acontece é que os cruzados de D. João II e de Dom Manuel são praticamente iguais fora o nome claro está e portanto é difícil perceber se se trata de um cruzado de Dom Manuel o que é mais provável uma vez que aqui trata-se de um rei do Manuel ou se ainda é um cruzado de Dom Manuel II porquê? porque este homem deu o artista de Vilheiras castelhano que se fez português estremano que se fez português e que em Portugal veio a ser extremamente significativo junto do príncipe perfeito de Dom Manuel II serviu os reis depois de Dom Manuel manteve-o ao serviço e fez o visto que fiz-o e por isso ele está está ou manda ver porque ele veio cá sabemos que algumas vezes veio por exemplo para a sagração da Sé da sua obra da abóbada da Sé de Rizeu veio em 1516 mas a obra deve ser em 1516 até por aí mas ele provavelmente residia na corte o que significa Lisboa Santarém Almeirim Évora era por aí sobretudo cadávamos agora este homem de facto tinha servido os reis sucessivamente era bispo de Viseu estava às vezes em Viseu fez um grande programa artístico trictetónico e pictórico continuando no caso desta retábulo da Sé ele vinha já do bispo anterior Fernão Gonçalves de Miranda no entanto parece-se haver boas razões para achar que esta imagem concretamente portanto este painel da anunciação que é um dos últimos da série será precisamente já o fim e como digo ao contrário do domingo que até hoje andava muito generalizadamente espalhado de facto Diogo Ortiz não é bispo de Viseu desde 1506 é bispo de Viseu desde maio de 1505 e portanto julgo que este painel será-se também uma obra sua ou um cenário seu onde portanto não é destanado que esteja representado para terminar só queria deixar uma outra nota e esta julgo que isto que até agora disse e tentei ser útil à historiografia da arte portuguesa ao trazer neste ano de 2021 provavelmente não é sequer polémico embora seja tão surpreendente por se tratar de uma figura tão significativa e num quadro tão significativo provavelmente vai ser aceito já o foi autores como os que mencionei se ouvir as vargas ou Rafael Moreira deixo de resto o desafio de que eventualmente no futuro venha a poder haver outras iniciativas sim que naturalmente até o próprio museu este museu tesouro nacional possa continuar a tratar esta matéria que lhe diz respeito em primeiro lugar porque é este museu o guardião deste tesouro nacional que a partir de agora fica deste ano de 2021 fica com esta identificação proposta e portanto a discussão entre todos os especialistas concretamente os que há pouco mencionei a professora Silvia Desvaca ou o professor Rafael Moreira penso que terão muito gosto em participar e naturalmente outras pessoas que são especializadas na pintura do século XVI terão muito gosto em dar o seu contributo e o museu certamente poderá vir a ter isso em conta e o Ministério da Cultura Português e portanto essa 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 discussão poderá servir para para se aclarar uma coisa tão servidiva como esta e que repito embora tão surpreendente eu julgo que nem sequer vai ser tão polémico assim o que pode sim ser polémico é outra coisa é que em relação com esta pintura eu penso que pode ser posta outra hipótese e eu vou pô-la vou pô-la aqui nesta conversa agradável que estamos a ter e estou a pô-la neste momento neste meu livro que está prestes a sair é que pode ser defendida a ideia de haver aqui outra coisa ainda mais e também ela está muito surpreendente que é o seguinte como há pouco lhes disse quando na interpretação tradicional deste quadro ao julgar-se que este jovem com uma boina preta é um rei este índio é um rei e o terceiro rei é esta figura que está ajoelhada que eu acho que não eu acho que é o bispo encomendador de onde eu o artigo de Vilheiras ao julgar-se isso provavelmente isso deve-se ao facto de se achar que ali aquele que está lá atrás é o São José e ao facto de haver aqui esta cobertura de cabeça este boné este que está aqui poesado neste murete em primeiro plano junto à figura ajoelhada e essa figura esse boné essa boina esse chapéu o bicórnio como quisermos eu nem sequer sei como é que se chama em termos técnicos na época quem saiu para saber coisas tão tecnicamente sofisticadas eu sou só um tipo que trabalha sobre criatografia sobre mapas cartas náuticas de navegação índios e outras coisas assim mas olhando para este compreendo claro que tenha sido compreensível que se tenha achado que este seria um rei magro e que tem a sua cobertura da cabeça poesada ali no murete para estar a adorar o menino e a virgem e de facto esta cobertura de cabeça que aqui está tem também ela estilizado uma coroa é de bem uma boa razão para se ter achado que este seria um rei só que eu ponho outra hipótese é que olho para esta como acho de facto por razões que já explicitei que aqui ele deve ser o bispo e encomendador eu olho para esta cobertura de cabeça e dou-me conta que ela é igual da imagem tradicional do rei do rei do rei do rei do rei o rei anterior do rei do rei que Diogo Artis tinha servido desde a batalha de Toro quando D. José II ganhou a sua metade da batalha de Toro salvou o pai que iria ficar perdido em Castelo no meio de uma situação muito complicada e voltou para Portugal e depois na prática o pai foi lhe entregar o poder e o príncipe prefeito de Portugal tornou-se ainda antes de ser formalmente rei e depois foi rei até o primeiro pacto de 2001 e viu o Artis sempre como seu colaborador quer nos navegações na cronografia quer em outras matérias consigo portanto a hipótese que poderá ser colocada é de de facto estar aqui um chapéu uma cobertura de rei e está aqui porquê? porque está entregue aos pés do menino pode ser uma forma simbólica de dizer que o único rei é aquele menino e aí deslizou ou pode ser uma uma homenagem ao rei que havia servido ou alguns poderão eventualmente querer ver aqui outra coisa poderão achar que o bispo Diogo Ortiz de Vilhegas Calçadilha que aqui neste quadro que mandou representar e que esta figura com este característico cobertura que seja a figura do rei de um a e este é o novo desafio que nos das esse é um desafio mais complicado ainda porque significaria que neste painel estão quer o rei de Vilhegas que os mogos foram no segundo e bispo de Viseu no tempo de Dom Manuel agradeço a vossa atenção terei muito gosto se quiserem por alguma questão de conversarmos sobre isso e agradeço sobretudo o convite e o meu grande prazer e honra em fazer esta conferência hoje no Museu Nacional de Valdão Vasco nos agradeço